Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xbet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garoni. E a promoção continua, se você fizer o seu registro no link que está aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom Garoni, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50,00, recebe R$100,00, botou R$100,00, recebe R$200,00 para apostar. Então não fica fora dessa não, aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom Garoni no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xbet. Bom galera, como vocês sabem, o Vasco goleou o Anel Curitiba nessa quinta-feira em São Januário, São Januário lotado, voltando a receber público. Fez um 5x1 em cima do coxa, até com uma certa tranquilidade. Abriu o placar muito cedo com o Zé Gabriel, depois o Rossi marcou o segundo gol, o Verrete marcou duas vezes e o Gabriel Peck fechou o marcador. A gente já falou muito sobre isso aqui no canal, no pós-jogo, a gente conversou durante três horas aqui no canal, fazendo análise da partida. Mas agora a gente vai fazer um pouquinho, com um pouco mais de calma, análise dos gols, ou de alguns dos gols do Vasco, para a gente identificar o que tem dado certo nesse time do Ramon Dias, o que melhorou em relação ao que era do Barbieri, em relação à construção coletiva e também individualmente falando, já que é um time totalmente reformulado em relação ao elenco, em relação ao time titular. Se a gente for comparar o time que enfrentou o Curitiba no primeiro turno, para o time que entrou em campo com os titulares na partida de ontem, são sete jogadores diferentes, todos eles do meio para frente, ou seja, uma estrutura ofensiva totalmente nova em relação ao que era o Vasco no início do Campeonato Brasileiro e que tem dado resultado. Tanto que o Vasco volta a marcar quatro gols, pelo menos, em dois jogos consecutivos no Brasileiro, depois de 23 anos. Desde 2000, que não conseguia marcar quatro gols em dois jogos consecutivos no Campeonato Brasileiro. Desde 2011, não vencia por quatro gols de diferença na Série A, no 4x0 em cima do Grêmio. Desde 2008, num 6x1 sobre o Atlético Mineiro, que não marcava cinco vezes numa mesma partida de Campeonato Brasileiro. Ou seja, muitas marcas positivas, antes negativas, sendo quebradas por conta do longo período em relação ao ataque. A fase ofensiva do time funcionando muito melhor do que vinha funcionando. E a gente vê aqui, ao início da jogada do segundo gol do Vasco, Zé Gabriel fez 1x0 no lance de cabeça. E a gente já começa a entender um pouquinho do que esse Vasco do Ramon Dias tenta propor. A começar por esses dois caras aqui, que pra mim são fundamentais, hoje, no momento do Vasco. Pra Chedes e Paulinho. Paulinho é um jogador que cai um pouquinho mais pela direita, o Pra Chedes um pouco mais pela esquerda. São os dois interiores do Vasco. Zé Gabriel fica um pouquinho mais na base da jogada, mais próximo dos zagueiros. E você dá isso aqui, amplitude para os laterais. O Piton pelo lado esquerdo, a gente vai ver daqui a pouco o Puma aparecendo aqui em cima. Pelo lado direito, o que acontece com as pontas nesse momento? Vem jogar por dentro. Já que os laterais dão amplitude, você vê aqui o Rossi por dentro, o Verrete por dentro, obviamente o centroavante. E o Payet também. Ou seja, esses jogadores não jogam abertos o tempo todo. Podem construir pelo lado? Sim. Principalmente o Rossi, que é um cara de velocidade, um destro jogando na direita, que tem a tendência de ir para o fundo. Mas quando a construção dessa jogada, e ela iniciou pela esquerda com o Piton, está acontecendo do lado oposto, a tendência é ele afunilar e vir jogar por dentro. Isso não é uma novidade. Se a gente for lembrar do Vasco e Corinthians, por exemplo, que o Vasco foi derrotado já com o Ramon Dias, mas com um elenco totalmente diferente, ou ainda muito diferente do que a gente vê hoje, o gol do Vasco sai de um passe do orelhão para o Gabriel Peck, tudo por dentro. Toda jogada sendo construída por dentro, entre os dois pontas. Então essa mobilidade, essa liberdade para cair por dentro, que o Ramon Dias tem dado aos pontos, tem sido fundamental. Se a gente lembrar, no time do Barbieri, os pontas jogavam, na maioria das vezes, mais abertos. E depois que essa construção acontecia, que eles iam para dentro. Então a gente via, muitas vezes, inclusive, o Puma entrando dentro da área, como até aconteceu ontem, no início da partida, com o Puma entrando dentro da área para perder três chances seguidas, e o Ponta continuando pelo lado, no caso do Rossi. Hoje a gente vê, na construção da jogada, os laterais mais abertos e os pontos mais por dentro. É assim que sai a jogada do gol. Para Chedes e Paulinho, com essa dupla que é quem constrói por dentro. E um outro detalhe, no time do Barbieri, o Vasco tinha uma dificuldade muito grande em botar esses volantes no jogo. Jair e Andrei não conseguiam fazer essa função. Era muito comum a gente ver essa construção passando pelos pés do Léo. O Léo Pelé era o protagonista da construção de jogo do Vasco, porque o Vasco tinha uma dificuldade muito grande de sair com esses volantes. E esses volantes praticamente não tocavam na bola. Quando tocavam, eram passes laterais ou passes para trás. E aí entra a questão individual, de você não ter só uma ideia. Você tem a execução dessa ideia. E essa execução tem sido muito bem feita pelo Praxedes e pelo Paulinho. Inclusive, a gente vai ver essa cavadinha do Paulinho para o início da jogada. Olha, se a gente lembrar, não vou lembrar exatamente da partida que foi, mas se eu não me engano foi um jogo no Maracanã, não sei se contra o Grêmio, que tem uma cavadinha do Praxedes para o Serginho. E o Serginho desperdiça o lance. Ele acaba dominando errado, acaba tirando da área a bola e não conclui bem a jogada. E a gente vê mais uma vez, construção por dentro, Praxedes e Paulinho por dentro. A gente vê, olha, Paia por dentro. Olha a movimentação do Rossi. Isso é importante. Isso aí é uma questão individual. Atacar a última linha. O Vasco, em muitos momentos no início do campeonato, era um time que circulava essa bola, mas era muito passivo com ela. Ou seja, não tinha essa agressividade de fazer o facão, de fazer a movimentação para romper a linha adversária e receber numa posição melhor. Assim como não tinha movimentação, você não tinha também o passe. Então você tem muito da qualidade individual do jogador, da leitura do jogador e da agressividade desse jogador. Olha a movimentação do Rossi e o Paulinho automaticamente nota a movimentação dele. E aí joga, empurra o Jamerson para fazer, ou tentar fazer essa marcação. E Rossi, olha, de primeira para o Paia. Os dois pontos se encontrando na reta ali da pequena área, né? Não é que estão só dentro da área. Estão numa zona mais central da área. E Rossi de primeira para o Paia. Paia de primeira para o Rossi. E o segundo, o gol do Vasco. Isso aí diz muito sobre a característica desse time. de construção também por dentro. A gente via um Vasco do Barbieri que, vocês devem lembrar, a gente criticava muito aqui o excesso, o volume de cruzamentos para dentro da área. O Vasco de hoje ainda cruza muitas bolas para a área, porque tem um jogo aéreo muito mais forte. Mas não é a única opção. Você tem a opção de construção por dentro. Você tem, inclusive, a opção de construção pelo lado, sem ter que alçar essa bola por cima. de muitas vezes construir pelo lado e tentar um passe mais rasteiro para quem chega de trás, por exemplo. É assim que a gente vai ver, inclusive, no lance do quinto gol. Mas a gente vê como é que a construção por dentro melhorou demais. Mesmo sem ter um camisa 10. Que agora tem dois camisas 8, para Chedes e Paulinho, que tem conseguido participar dessa construção com eficiência. E aí você passa a ter pontas também com mais eficiência na hora de definir essa jogada. Paia e Rossi, tanto que o Rossi tem três gols e uma assistência em dois jogos. E o próprio Peck, que já era o jogador de ataque que mais entregava gols e participações diretas em gols na temporada, saindo do banco e continua entregando. Agora, sem aquele peso inicial de ter que ser a solução do time. Então esse é um dos pontos principais desse time do Ramon Dias. Que consegue construir pelo lado e consegue construir por dentro também. Esse aqui já é o lance do terceiro gol do Vasco. E aí já é uma postura diferente. Início de segundo tempo, a tendência é o Curitiba partir para cima. E o Vasco faz o quê? Marca num bloco um pouco mais baixo. No 4-1, 4-1, que a gente tem falado bastante como estrutura do time. Que a gente vê aqui o Rossi ainda recompondo. E aí um detalhe, né? A gente vê o Rossi aqui atrás voltando para fechar essa linha de quatro. E qual é a tendência natural do time que está saindo do jogando? Tentar buscar o espaço nas costas do jogador que ainda não voltou. E o Paulinho, eu lembro de falar exatamente sobre isso quando o Paulinho foi contratado. Que o que mais me chamou a atenção vendo os jogos do Paulinho, eram as ações dele sem a bola. Como é que era um jogador que pressionava a bola o tempo todo, que estava ligado o tempo todo. Que poderia agregar principalmente sem a bola. Eu me equivoquei em não avaliar bem o Paulinho com a bola. Porque em Portugal ele tocava muito pouco nela. A média eram 23 passes por jogo. No Vasco são 54 por jogo, até porque mudou a função. Não joga mais aberto pela direita, como jogava no Boa Vista. Joga mais centralizado. Mas a ação dele sem bola continua muito boa. Você vê que ele faz a leitura correta. O lado direito do Vasco era o lado mais vulnerável. Porque o Rossi ainda não tinha feito o retorno. E o Paulinho espera exatamente esse momento do passe, mesmo sem ter nenhuma pressão, para fazer interceptação e sair em transição em velocidade. O Paulinho consegue interceptar e transforma o início de construção de jogada do Curitiba num grande ataque do Vasco. E para mim agora vem o segundo detalhe, vou até voltar um pouquinho aqui para o lance, que é a movimentação do Verrete. Olha só, o Verrete está à frente do zagueiro. Ele está entre os dois zagueiros. Quando o Paulinho faz o drible, ele chega a fazer o gesto, olha, para dar na frente para ele. Possivelmente nesse momento ele talvez até entrasse em impedimento. Estava um pouquinho mais avançado. E o Verrete vai mudar a rota dele. Ele indica que vai para frente e faz a movimentação para ir nas costas do zagueiro. Ou seja, para ir no ponto cego do zagueiro. Onde o zagueiro não vai mais enxergar ele. Olha só, o Verrete sai, muda a rota dele e vai para as costas do zagueiro. Quando ele recebe, está com liberdade, domina no peito e faz um golaço. E aqui o Vasco praticamente sacramenta a vitória de 3x0. Então a gente tem muito da leitura individual do jogador. A gente falou aqui do jogo coletivo, do time do Vasco. Mas você tem as individualidades também do jogador que está mais pronto. O Paulinho com essa característica de pressionar a bola, de estar ligado no jogo os 90 minutos. É o que a gente chama de todo campista. O cara que toca na bola o campo inteiro, que participa do jogo em todas as fases do jogo. Tiver que construir saindo do pé dele, tem capacidade. Tiver que marcar, pressionar. Tem muito essa capacidade. Tiver que chegar para construir, também tem essa capacidade como foi para o gol do Verrete. E a leitura do centroavante, a leitura do artilheiro se movimenta, indica um lugar. O zagueiro vai, ele vai para o outro lado, recebe com liberdade no ponto cego ali do zagueiro. No ponto onde o zagueiro não consegue mais enxergar ele e finaliza com muita qualidade para marcar o 3x0. No quarto gol do Vasco, mais uma vez que a gente fala das triangulações pelo lado, né? E da amplitude que esses laterais dão. É claro que em muitos momentos tem a inversão, como eu falei, até do Rossi e do Puma no início do primeiro tempo. O importante é você ter alguém ali. Mas na maioria das vezes tem sido o lateral que dá essa amplitude. E a gente vai ver aqui, o Piton inicia jogado um pouco mais por dentro. Mas na movimentação, o Piton é quem abre pelo lado esquerdo. Se não me engano é o Prachedes que passa ali um pouquinho mais colado dele. E a gente vai ver, mais uma vez, os dois pontas e o centroavante dentro da área no cruzamento do Piton. Os pontas afunilando. Olha só. Verrete centralizado, mas tem o Peck, que entrou depois no segundo tempo. E o Rossi também entrando dentro da área. O Vasco chegando, inclusive, com uma superioridade numérica. São quatro jogadores do Vasco contra uma linha de três do Curitiba. E aí o Verrete sobe com qualidade e marca o 4x0. Ou seja, não é uma casualidade. É uma bola treinada. Essas triangulações pelo lado. Essa bola, quando não tem espaço pelo lado, construindo por dentro. São aproximações treinadas que fazem do Vasco hoje um coletivo muito forte. E essa aqui é a origem do quinto gol do Vasco. Lembra que a gente falou lá no início, no primeiro gol, sobre o Praxedes e Paulinho construindo por dentro. Ultrapassagem do lateral pelo lado. Essa construção trocando de corredor, vindo por dentro, pela esquerda, alterando pelo lado direito. A gente vai ver exatamente a mesma coisa já no fim do segundo tempo. Ou seja, uma estrutura de time, mesmo com as alterações do Ramon Dias, tendo o mesmo retorno. A gente vai ver, ó. Paulinho e Marlon Gomes. Marlon Gomes fazendo a função do Praxedes. Paulinho mais pela direita. Marlon Gomes mais pelo lado esquerdo. E ele conduz do centro para a esquerda, buscando quem? A amplitude do lateral lá pelo lado esquerdo. A ultrapassagem do Piton. E é ele quem se apresenta. A gente acabou de ver no quarto gol do Vasco, o Praxedes, que até então estava em campo, fazendo a mesma movimentação do Marlon Gomes. A diferença é que no quarto gol, o Piton cruzou direto para o Verrete. Dessa vez já não tinha mais o Verrete dentro da área. Tinha o Ferreira, que é um centroavante até forte no jogo aéreo, mas não tão forte quanto o Verrete. Não é tão alto quanto o Verrete. Então, o Vasco, na leitura de momento, o Piton prefere não cruzar. Dá para a ultrapassagem do Marlon Gomes, que é um jogador muito mais condutor e driblador do que o Praxedes, que é um jogador de mais passe. Ou seja, a movimentação pelo lado é exatamente a mesma. Mas a ideia de construção é um pouquinho diferente. E o Marlon faz a jogada individual. E adivinha só? Mais uma vez, os três pontas dentro da área. Aliás, os três homens de frente, os dois pontos e o centroavante dentro da área. Gabriel Peck, Ferreira e Orelhano. E o Peck acaba fazendo o quinto gol do Vasco, fechando a goleada em São Januário. Então, a gente consegue ver muito bem pelos gols do Vasco, e até se a gente analisasse os melhores momentos de maneira geral, como é que é uma estrutura muito bem definida, de como atacar, como se defender, como construir as jogadas. E o mais importante, não é uma forma só de jogar. Não é só um lado forte. A gente vê o Vasco construindo pela direita com o Puma e Rossi, construindo pelo lado esquerdo com o Piton, com o Payet, com a presença do Prachedes, construindo pelo lado direito com o Paulinho, construindo com o Prachedes e Paulinho por dentro, com o Verrete por dentro, fazendo transição em velocidade, como foi nesse gol também, assim como foi no lance do segundo gol, do terceiro gol, perdão, do Verrete. Então, é um Vasco que tem muito mais variação de jogo, que sabe jogar com a bola, sabe jogar sem a bola, sabe jogar em velocidade, sabe jogar numa construção também de pé em pé. É um Vasco bem acima do que a gente viu durante todo o campeonato, que coletivamente é mais forte, individualmente também é muito mais forte do que iniciou o brasileiro. Bom, galera, essa é a minha análise. Saudações e até a próxima. Saudações e até a próxima.